Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Relacionamento. Olha essa história. O corpo foi encontrado às margens de um rio. O jogador de futebol já está preso. Ele disse à polícia que matou. Essa imagem de uma câmara de segurança foi fundamental para a prisão do suspeito de um assassinato do crime. O corpo da vítima foi encontrado perto de uma estação de tratamento de água, em uma das margens do rio Uruguai, em São Borja. Tales. A transexual era conhecida por vender loterias na cidade. Thalia tinha 33 anos. Uma semana, um transgênero foi morto a tiros em um motel na zona norte de Manaus. Logo após os disparos, o suspeito que estava com a vítima, claro, fugiu do local em um carro. Nas redes sociais, era conhecida como Manuela Otto. Na madrugada deste sábado, a transgênero foi assassinada com um tiro no tórax, minutos depois de ter chegado a um motel. Estava acompanhada de um homem em um carro de modelo Prisma, na cor branca. Após terem tido acesso a um dos quartos, não demorou muito para os funcionários ouvirem os tiros. Manuela, Thalia, Dandara. Infelizmente, esses não são os únicos casos de assassinato de pessoas trans no país. Segundo os dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, e os transexuais são as principais vítimas de crimes de ódio. Por outro lado, um dado bastante curioso chama a atenção. De acordo com as plataformas eróticas e streaming na internet, ao elencarem os principais termos de busca por país, pasmem, o Brasil lidera na procura de palavras como travesti e transexuais. Corpos que muitas vezes são desejados e, ao mesmo tempo, excluídos do meio social, para não dizer invisibilizados. Mas, afinal, o que é a transexualidade? Então, uma pessoa trans, o que é uma pessoa transexuais? É uma pessoa que não se identifica com o seu corpo, na questão do seu corpo formado geneticamente. Então, ela geneticamente é XX ou XY, ou tem algumas variantes, e aí é outra questão, que é o intersexo, e, no decorrer da sua vida, do seu crescimento, ela não faz aquela identificação com esse corpo. Então, o homem trans não se identifica com aquele desenvolvimento mamário que vai ocorrendo, o desenvolvimento de uma genitália de aspecto feminino, a sua menstruação, e aí começam as questões de entendimento desse corpo com o que ele se vê. Ele não se vê em um corpo feminino. E, ao contrário de uma mulher trans, que ela vai tendo aquele corpo de desenvolvimento, por ser XY, e ela não se identifica com aquele corpo masculino, e quer se ver ou se vê em um corpo feminino. Então, na medicina, nós entendemos da mesma forma. As pessoas trans nascem trans. Isso não é nada novo, como muitos acreditam. No decorrer da história da humanidade, sempre se descreveu, sempre se viu pessoas trans. Vamos voltar às histórias, nas escritas antigas, que antes se escreviam nas paredes, o povo do Egito, o povo grego, o romano, tem mais escrituras falando da transexualidade. Os papiros já se falava dessas pessoas. Então, não é nada novo. Essas pessoas sempre existiram. E essas pessoas têm o direito de existir. Mas, no decorrer da história da humanidade, sempre sofreram muito preconceitos. Eu me considero uma pessoa, uma mulher, né? O teu nome social é Carol? É, Carol. Agora que eles estão dando chance pra mim, eu posso usar Carol, né? Social. O teu nome social? Aí, aproveitando como eu sou um tempo de usar a minha inteligência, eu já boto Carol Braga Nogueira, porque eu já quero o nome pra mim, entende? A minha infância, minha infância, desde meus oito anos, eu ando na rua, né? Eu cheguei cola, eu comecei na cola, eu me mudei, fui, 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 todo tipo de droga. Eu uso todo tipo de droga, agora eu tô parando, né? Eu tô ingressando nos N.A., né? Pra me melhorar, então a amizade me fez melhorar um pouco, eu gostei, né? Quando tu percebeu que tu já era uma... diferente, tu nasceu menino e de repente tu te sentiu menina, como é que foi isso? Não, realmente eu já vi mesmo desde neném mesmo, desculpa falar. Por isso que eu não mal falo dos outros, por causa do meu comportamento, né? Aquilo tava me valdando, eu fui pro carnaval, me perdi lá, desde criança eu não consegui mais voltar pra casa. Aí assistente social me entregaram em casa, a casa de apoio, né? Só que aí eu fugi de novo, fui fugindo, aí fui pro abrigo na Senhora das Graças, ali no Padre Pedro. E nunca consegui sair mais da rua, não tem, a família abandonou, a mamãe morreu, ficou uma coisa esquisita demais. E a tua família, se ela te apoiou depois que tu começou a te transformar? Não, não, é, é, apoia elas apoiam, normal, já não tem como uma mulher, mas só que a Cláudia tem uma raiva de mim, né? Eu percebo que eles vão me machucar, então eu prefiro não ficar perto. Estuda? Tu chegou a estudar? Não consegui estudar, mas eu sempre, eu fui, me encadastrei tudo na escola, mas não consegui chegar lá na escola. Porque o meu problema não deixe, eu tenho problema desde menino. Eu era mais mal, eu era menino babão. Falar como que é, isso seava. E eu sei se fosse por causa de uma doença que eu tenho desde criança completamente, né? Porque eu fui abusada, ali no Aleixo, quando era criança, acharam do colo, o policial pegou e botou nós três dentro. Só que ali tem um negócio que tu desce ali pra baixo, que tem um negócio que dá combustível na viatura, entendeu? Só que se tu descer mais um pouco lá pra baixo, é um raticent louco. Então, levaram nós pra lá, então entregaram a cola, né? Pra nós, mas quem ficou na forca foi eu, porque na hora que ele mandou todo mundo tirar a roupa, aquilo que começou a querer dedar lá, né? E aí quem ficou foi eu, os outros tinham correu pro raticentro, assustado, né? Eu acho que eles não queriam aquilo. E quem ia morrer era eu. Então eu cedi pra eles. E aí 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 Oi, eu sou o Daye, Daye de Nascimento, eu sou transmasculina, eu tenho 33 anos, eu sou artista, trabalho com fotografia, sou articulador cultural, também dou aulas de fotografia principalmente, tenho uma formação em foto de fotografia e música. Eu lembro que assim, eu comecei a estudar muito cedo, sei lá, com uns 3 anos eu já estava estudando, já estava no colégio e ali naquele momento mais ou menos eu lembro que ele falava para minha mãe que eu me sentia muito diferente, eu sentia que eu era diferente, me sentir deslocado nesses lugares me fazia pensar uma série de coisas. Uma criança assim, que sofria muito bullying porque era bem mais nova que as outras crianças, enfim, várias questões que também atravessam, que conversam bastante, né, atravessam e conversam bastante com a transgeneridade, né. E assim, eu demorei muito para entender a palavra trans. A primeira vez que eu vi na TV uma pessoa trans, foi uma mulher trans e eu disse, uau, que legal, né, eu queria ser ao contrário, eu queria que isso tivesse ao contrário. E fez um silêncio na sala, né, eu estava na sala com a família, assim, no almoço de família com todo mundo da família, tios, parentes, todo mundo ficou calado, as pessoas começaram a falar outras coisas. Mas aquilo ficou ressoando bastante, né, eu acho que a principal representação que a gente tem é na TV, né, uma das coisas que mais afeta, assim, a gente, principalmente para quem é criança, né. E aí, no outro momento, eu vi aquele filme Meninas Não Choram. E aí, tem ali um personagem trans e eu assistia escondido porque é um filme para o maior de 18, era uma criança, assisti com a minha irmã, que é mais velha. E foi muito chocante ver tanta violência, né, e aí foi como se acabasse tudo aquilo, né. Eu acho que a partir do momento que me tornei uma pessoa transmask, a partir do momento que me dediquei ali como boyceta, inclusive coloco ali nas minhas redes sociais boyceta, parece que a afetividade, ela vai para um outro lugar, assim. Na minha primeira semana, a minha DM encheu. E era só gente cis falando, mandando fotos, sabe. Gente, não pedi fotos de ninguém. No começo me deu raiva, depois eu achei graças. Parece que ali eu estava fazendo uma curadoria na minha DM, sabe. Eu estava ali selecionando, ai, gente. Mas rindo, rindo a beza. Engraçado até, mas porque eu levei para esse sentido, né. Mas a partir do momento que eu falei, eu sou isso, veio primeiro esse momento do super desejo da hipersexualização de várias pessoas diferentes, assim, totalmente diferentes. Principalmente pessoas cis, principalmente não, exclusivamente pessoas cis falando isso, né, desse desejo em relação a mulheres, né. Eu acho que eu tinha um carinho muito grande com várias amigas e muitas delas cortou. Parece que fez, no momento que eu falei, eu sou boy, por mais que tenha um seto ali no final, mas, tipo, não. Até aqui você pode me abraçar, você pode pegar a minha mão aqui, você não pode mais, sabe. É muito complicado, né, porque, por exemplo, eu não iniciei o meu processo hormonal e eu não iniciei, acho que não, principalmente por medo. Porque é muito violento, sabe, claro, é um desejo e medo e tempo também, né, porque, como atualmente que eu trabalho mais como freelancer, é atualmente que eu estou conseguindo conduzir melhor o meu tempo para isso. Mas medo de sofrer uma violência na rua. Eu já fui parado por policiais e eles me agrediram. E, na época, eu usava mais binder, né, binder é um dispositivo, é uma tecnologia trans, né, que é para... É uma fita que você coloca, uma fita de tecido que você coloca para comprimir, para fazer uma alta compressão dos seios. E aí, né, o seio é um marcador muito grande para a gente, né, que é transmask. E aí fica com a camisa reta e quando eu coloco um binder, quando eu estou de binder, eu tenho até o que a gente chama de passabilidade, que é você parecer que é uma pessoa do gênero que você se identifica, né. Enfim, nesse dia eu sofri uma agressão que os policiais viram. Eu estava parada num prédio público e eles me agrediram, assim, perguntaram o que você está fazendo aí. E aí, menino, o que você está fazendo aí? Me agrediram, basicamente, né. Até alguém que me conhecia, assim, de vista, me chamar pelo meu nome de registro. Foi isso, na real, que meio que deu uma salvada. Aí falaram, ah, é uma mulher e aí saíram, vazaram. Mas é uma processão, assim, eu demorei, eu nunca processei essas pessoas porque eu tenho medo. Eu não sei a partir de que momento eu comecei a me entender como artista, porque se entender como artista também é para pessoas. Eu sou uma pessoa de periferia, da periferia de Manaus, de Petrópolis, e é muito um privilégio, assim, né. É muito, vai muito para um lugar de privilégio, porque é muito caro o preço que a gente paga para fazer a nossa arte, né. Sendo uma pessoa trans, hoje em dia esse preço, ele só fica mais caro. Parece que a conta só vai aumentando e o dinheiro vai entrando menos, né. Assim como um caminho sinuoso e cheio de voltas, as vidas trans são muitas vezes permeadas por violências e descaso. Mas, e o que falar sobre os direitos garantidos por lei? Os direitos das pessoas trans e das outras letrinhas, eles nunca, nunca foram respeitados nesse país. A gente vive, a gente trabalha, sobrevive num país que é extremamente transfóbico. Um país que está aí no quinto lugar, no ranking, como um dos países mais violentos para a população trans. Onde a estimativa de vida dessa população é de 35 anos de idade. Então, não. Os direitos das pessoas trans, eles nunca foram respeitados. E até hoje, para que a gente consiga que essas pessoas tenham acesso a esses direitos, a gente tem que bater de frente com os setores públicos e privados. A gente tem que bater de frente com o Estado. E tudo por conta do preconceito e da discriminação. Não, seja muito sol. Ali, ó. Oi, gente. Meu nome é Luísa Roberta. Sou uma mulher trans. Eu sou do interior do Amazonas, da cidade de Tabatinga. Tenho 22 anos. Atualmente curso matemática aqui na Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Esse ano, de 2023, eu iniciei o meu procedimento hormonal. Já marquei tudo. Já fui lá no alberço da Codajás, que fica ali na Cachoeirinha. E dei início. Agora eu vou primeiro passar com o psicólogo, depois eu vou passar com a assistência social. Primeiro poder dar início a tudo isso. Mas, nesse ano, vou começar. Pra falar a verdade, eu nunca trabalhei em lugares assim, contratados. Eu sempre trabalhei, tipo, por mim mesma, sozinha. Porque eu sou maquiadora. Então, com isso que eu trabalho, consigo minhas coisinhas. Porque maquiar é algo que eu gosto muito, entendeu? Maquiagem é uma arte que as pessoas gostam. Porque maquiagem, ela muda a pessoa, entendeu? Ela faz a pessoa que se sente, de um pouco, com autoestima baixo. A maquiagem faz isso, entendeu? Ela faz a pessoa se sentir bem, se sentir linda. Então, eu trabalho com isso. Eu gosto de maquiar. Olha, é difícil pra gente, pra nós, mulheres trans, porque... É difícil pra gente, pra nós, mulheres trans, porque... Existe homem que gosta, porém, eles não querem assumir. Que eu acho que eles têm vergonha da sociedade, entendeu? Inclusive, o meu primeiro namorado foi dessa forma. Eu tinha um namorado que a gente namorava, porém, ele não queria que ninguém soubesse. Por conta da sociedade, eu acho que ele tinha vergonha. Não sei, entendeu? Aqui no nosso. E... Eu não sei qual é o pensamento deles, mas... É chato pra gente, porque a gente quer conviver o amor no dia a dia, que é igual como outras pessoas. A gente quer demonstrar que o amor é, entendeu? Que eu gosto dele, que eu vou andar com ele de mudadas na rua, entendeu? Então, é chato pra gente, uma pessoa que queira ter um relacionamento com a gente e não querer assumir pra sociedade por conta que tem vergonha. Eu acho que, desde sempre, eu me percebia diferente das outras crianças. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com os meninos e eu tinha o costume de tirar a camisa, porque eu queria mostrar que eu também tinha o peitoral dos meninos. E o meu sonho, quando eu era criança, era ser parecido com o meu irmão e com o meu pai, fisicamente. Então, sempre houve essa idealização dessa imagem masculina, né? Na maioria das vezes, a maioria das minhas experiências, abordagens que eu já tive até o momento, eu sinto que vai muito mais pro lado do fetiche, né? A pessoa não me conhece, nem me dá um bom dia. A primeira coisa que ela já sabe, né? Que eu sou trans, é... Normalmente, as abordagens são por rede social, né? Então, já é mais exposto ali. Então, a pessoa já vai pedindo uma imagem, né? Isso aconteceu muito quando eu era mais jovem, né? Porque diziam que eu tinha uma aparência mais... Ou seja, uma aparência mais jovem, muito mais jovem do que a aparência ter. Então, quando eu tinha 14 anos, o pessoal dizia que eu tinha aparência de 12. Então, eu sempre vinha a abordagem de muitos homens mais velhos, né? E dizia que tinha interesse em corpos transmasculinos. E é muito ligado nessa ideia do corpo jovem com essa aparência de criança, né? Mas, é... A abordagem de namorados são... Amorosas são muito poucas. Eu sinto que ser trans aqui no Amazonas é algo que está sendo construído recentemente, né? A Sotram, que é o movimento de mulheres trans, travestis, surgiu há alguns anos, né? Então, a TAM, que é a associação que eu faço parte, surgiu no ano passado. Então, é um movimento que é muito recente, né? Então, essas discussões sobre... Eu sei que a gente está cavando ainda. Está no início da cavação. Diferente, por exemplo, do cenário do Nordeste, né? Ali pelo São Paulo e de Janeiro também, né? Você vê que aqueles estados já têm uma rede, uma mobilidade muito maior em relação a políticas para pessoas trans e LGBTs em geral, né? E sobre o banheiro, né? O banheiro é um assunto complicado, assim, não tem acessibilidade. Eu uso o banheiro masculino e eu conheço outros masculinos que usam esse banheiro. Bom, quando você não tem a passabilidade, entrar no banheiro masculino é muito difícil, porque os homens já ficam muito nervosos com a sua presença e já percebem, né? Que um corpo que não parece com o deles, né? Quando eu entro no espaço. Então, eles ficam te olhando e causam aquela atenção, porque vem duas perguntas. Ou eu vou ser espangado ou eu vou ser veloindado, né? Obviamente, eu nunca conheci nenhuma história que aconteceu isso, mas isso é uma possibilidade muito grande, né? No caso, na minha faculdade, quando eu comecei a usar o banheiro masculino, na primeira semana, três rapazes foram me denunciar na administração, porque eles disseram que eu estava usando o banheiro e que eles estavam com medo que eu fizesse o lixão e lá, porque eles falam que eu não tinha o banheiro de boca e saí rapidinho. Mas eles basicamente queriam me proibir, né? De usar o banheiro, eles estavam dando a ideia de que eu ia denunciar eles. E aí, meu professor de administração já vai lidando com pessoas trans ali na faculdade, tem muitas pessoas, e ele falou, não, a pessoa só quer usar o banheiro de boa, vocês são os únicos incomodados aqui, mas essa foi a reação triste, né? Mas poderia ter sido pior, né? É, eu também. Você usaria o banheiro feminino? Não, eu não usaria porque eu já, como eu falei, eu já tenho essa possibilidade, né? Então, eu já não consigo entrar nos espaços de banheiros femininos. É, eu já não conseguia antes porque, pela expressão, por ter uma expressão masculina, eu já recebi uma olhada de torto, né? Então, imagina se vai entrar agora, assim, eu já estou com o seu pelinho aqui na cara, então, o pessoal já enxerga de uma maneira diferente. É, é aquilo, a gente entra no banheiro, a gente vai ser pedejado muito também. É, quando você começa a conhecer pessoas da comunidade trans, você vai perceber que existe uma coisa em comum entre a gente, além do fato de a gente ser trans aquela, é o fato de que muitos de nós estamos na arte, né? Nessa expressão do corpo, dos desenhos, da música, e isso, principalmente no teatro, né? O teatro está em peso, no corpo trans, né? E existe essa piadinha, né, de que dentro da comunidade trans, todo mundo sabe que a gente vai estar nas áreas desumanas, a gente vai estar nas áreas das artes, se você não estiver nessa área da arte, você fica, tipo, você é trans mesmo? Normalmente na área das artes, quando você entra numa faculdade das artes, você vai ver uma diversidade de muito grandes pessoas e você vai se sentir acolhido pelo espaço meio, você vai ver a presença de corpos trans e LGBTs, é muito bom. Então, no meu caso, na arte, assim, eu não faço totalmente parte de uma arte, assim, eu já fui parte da música, eu já fui dramatista, né, mas por conta do preconceito, do espaço que eu dava, eu acabei me afastando da música, mas a música era uma coisa muito importante para mim na época. Meu nome é Tânia Maria Moreira Piedra, nome do nascimento, hoje eu adquizo o nome social Antônia Moreira, tenho 56 anos, sou do Rio de Janeiro, vim para Manaus em 2005 para trabalhar com, trabalho voluntário com a comunidade de Heberias, né? Hoje eu sou um homem trans no processo, né, de organização, eu iniciei em março de 2022, é recente, conheci, eu tive a oportunidade de conhecer o PAN com o Ambulatório de Sexual e de Identidade de Gênero. Assim, mesmo sendo da saúde, eu não sabia que existia esse simulatório específico e foi numa reunião do Comitê Interdisciplinar de Saúde Integral LGBT que eu fiz amizade para o pessoal e comentaram e aí me surgiu a ideia de por que não, né? Será que eu tenho, eu sou tranha, eu não sou, porque até então eu me identificava como lésbica. Então, eu vim aqui conhecendo, eu passei com a assistência social, conversei com a psicóloga e aí eu fui me descobrindo, né, nessa nova, nesse novo momento da minha vida. com 27 anos, com influência da minha mãe biológica, que é da igreja, inclusive é obreira, eu pensei, bom, realmente essa vida não é legal, não é certa, né, e já que o pessoal diz que Jesus é de merda, vamos ver se existe isso mesmo. E eu me converti no livro evangélico com 27 anos e foi assim, da minha parte, uma conversão muito franca, muito aberta, sabe, quando você realmente quer mudar, você se dispõe. E, a princípio, foi muito bom para mim, porque assim, ou... a religião assim não é boa, mas os ensinamentos, né, a questão do amor, do respeito à próxima, o evangelho assim, o evangelho de Cristo, ele é muito interessante de ser vivido. Seria muito bom para a sociedade viver com esse pelo menos 50% dos ensinamentos de Jesus. Convertiu uma igreja muito tradicional, onde, na época, o homem sentava de um lado e a mulher sentava de outro. Na época, ainda era pecado uma mulher usar calça, era pecado uma mulher pegar sobrancelha ou se maquiar, enfim, essa questão da vaidade era muito fechada para a mulher. Mas, enfim, eu fiz o meu papel. E, naquele momento, naquele período, eu fiquei quase 20 anos na igreja. Nesse período de quase 20 anos, eu fiz teologia, fiz especialização em sonhos. Naquele momento, é como se eu tivesse ficado assexuada. Eu me tornei um eu-mulco por escolha. Então, eu disse, não, eu vou ser noiva de Cristo, não quero ter relacionamento com ninguém, vou viver para Cristo. E isso funcionou. Testemunhei vários, era convidado para testemunhar minhas congregações, minha libertação, meu encontro com Cristo, minha conversão. E, lógico, que isso era a base da prevenção. E aí, a gente foi para um seminário lá no sul de Minas, numa cidade chamada Itajubá. E lá eram várias moças de outros lugares, foram também. E aquela coisa de dividir quatro, eu acabei ficando num quarto com mais uma moça. Por sorteio até, não foi nem nada assim induzido, não foi tudo sorteado e tal. E aí, aquela aproximação toda, né? Com mais uma amizade, com mais uma amizade, enfim, nos envolvemos. E aquela luta, essa pecada, a gente estava com o inferno, meu Deus do céu, que vai ser de nós agora, né? Ele é que expõe daqui, expõe dali. Enfim, a gente conseguiu levar isso até o final. Faltavam, acho que, uns cinco ou seis meses para terminar o seminário, quando acontecer. E com muito peso, né? Com muito, muito peso mesmo, aquela coisa de você ser um bandido, né? Com muito peso mesmo, alguma coisa assim, delinquente. Nós conseguimos terminar, nós formamos. Ela era da Bahia. Ela era da Bahia, na verdade. E eu do Rio. E a gente estava em Minas. E aí, vamos voltar para nossas casas e tal. E foi uma ruptura muito forte, né? Quando eu voltei para o Rio, eu já não estava legal, eu já sabia do mundo, né? Já tinha uma coisa, já tinha desencaixado naquela história. Eu tentei levar e tentei continuar o meu trabalho, porque eu fazia lá, mas eu não me sentia em paz. Eu me sentia enganando com as pessoas. Eu nunca gostei de enganar as pessoas. Eu me sentia me enganando. Foi muito traumático, porque a gente queria se comunicar o tempo todo. E ela não conseguia vir para o Rio, eu não conseguia ir para a Bahia, eu não tinha dinheiro. Enfim, até que foi quando eu decidi fazer um serviço voluntário, eu quero trabalhar com missões e tal. Foi quando eu me candidatei para ir para os jornais. Eu sou uma arte, porque é a arte. Tudo que a gente vê na vida tem a arte. Um risco, se você souber identificar aquilo, é a arte, a literatura, a escrita. É um simples texto de diário que você expressa as suas emoções. Já é arte. O quanto a gente perde de arte, às vezes, a gente não sabe. Mas, no meu caso, eu nunca fui de pintura, não consigo. A casinha, para mim, não é aquele triângulo. Mas eu gosto muito de dança. Sempre gostei muito de dança. Eu tenho um arrependimento, porque eu me lembro quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma professora de dança. Esqueci o estilo agora. E, nossa, eu era apaixonada por aquela professora pela dança. Não por ela, mas pela arte que ela produzia. E eu queria ser igual a ela. E aí a vida acaba levando mais para os lugares. Enfim. Eu sempre quis aprender dança. Mas eu sempre tinha um tabu, uma vergonha. Porque, assim, eu não queria aprender dança de salão. Eu não queria aprender dança de salão sendo pá feminino. Eu queria. E, assim, eu ficava... Quando eu comecei a organização, né? Porque eu comecei a mudar meu corpo e eu comecei a tomar aquela atitude mesmo, né? De trans. Então, agora eu vou fazer dança de salão. Eu vou fazer dança de salão. Eu vou chegar lá e falar, professor, porque eu quero fazer a dança masculina, né? Os espaços masculinos. E, assim, eu fui. Eu fui para uma academia aqui na perto de casa, um salão de dança, um estúdio. E comecei a fazer, né? E foi assim. Eu não sei se da minha parte, né? Porque, às vezes, a gente acha que é os outros, né? Que a transfobia vem do outro. Mas, às vezes, eu acho que a gente tem também que se sente mal. Então, tinha as damas, né? Que a gente chama de damas e cavalheiros. Então, tinha as damas e não era que elas vinham dançar comigo, né? Elas estavam meio assim, né? Porque, pô, você é a dama, né? Ela também é mulher. Mas, e aí, foi rolando, né? Foi bem tranquilo. E hoje eu faço. Já estou com esse fevereiro do ano passado até. É tudo bem. Desculpa, eu estava vestindo minha roupa. Amigo. Eu estava vestindo minha roupa. Ela está filmando aqui. Estou linda! Eu sou do Brasil, meu nome é Brasil, tenho 48 anos, sou uma mulher trans, negra, periférica, aonde eu moro aqui no bairro do Jornalete, no bairro dos Zumbis, dos Palmares. Eu, quando eu era criança, eu morava num morro, e eu já me apaixonava, assim, quando eu me lembro vagamente de algumas coisas de criança, eu me lembro que eu pegava a chupa da minha sobrinha, das minhas primas, né, botava salto, roupa, porque eu achava, eu achava, não, eu acho bonito, a mulher, né, acho muito bonito aquele cabelo, o corpo tudo, então eu ficava olhando, vai, não, eu já pensava, era pra mim ter nascido, de fato, uma mulher. Foi daí que eu comecei a querer a minha transformação, né, dos meus 16 anos, né, eu já comecei a tomar hormônio, né. A minha família, no começo, eles, assim, eles apoiavam, né, porque eles falavam pra mim, a gente não vai te recriminar, porque a gente também, a gente tem que te apoiar, né, tinha, lógico que sempre tem algum que é contra, né, mas, assim, foi mais apoio do que, foi minoria, assim, acho que, não sei se foi minoria, foi, acho que foi duas, duas, três pessoas que foram contra, né, mas a maioria toda me agarrou, né, me abraçou, não teve essa coisa de discriminação, né, graças a Deus, uma trans que é negra, né, uma família pobre, e é muito difícil já sustentar alguns filhos, né, todos os filhos, imagino, uma trans que sabe que ela vai ter uma barreira imensa pela frente, né, de trabalho, né, de preconceito, né, que o preconceito é uma coisa que me vergonha o nosso Brasil, me vergonha o nosso pai, né. A bequinha da década de 60, já existiam as primeiras travestis, né, para a Rogério e a Roberta Cruz, né, e então ela não tinha aquele êxito de conseguir um trabalho informal, e para mim também não foi nada diferente. A feita que eu, dentro da minha fase de mudança de gênero, lógico que os mercados, né, se fecharam, se fecham, porque, é, a sexualidade, a opção sexual da pessoa parece que afeta de uma tal maneira o outro, incomoda de uma tal maneira, que ele acha que, um ser, a pessoa ser diferente, ela não tem dignidade, não tem respeito, não tem compromisso, né, de se está procurando um trabalho que, de fato, ela quer trabalhar mesmo, né, ela quer ser, ser, ser conhecida, ela só quer uma oportunidade para ser valorizada, né, e, as portas, realmente, as portas, elas se fecham, né, elas se fecham completamente, né, é muito difícil, né, você, da década de 90, né, era muito complicado, e, eu mesmo, para mim, é, é sobreviver, eu tive, como eu falei, eu tive, que, já que eu não tinha trabalho, eu tinha que vender, é, picolé, é, vender para todo mundo, também, eu vi que, eu tinha que pagar, depois de sair de casa, pagar no maluquelo, eu ajudava a minha mãe, porque era a separada do meu pai, depois, eu fui, eu vi que não dava mais, porque não estava dando, as coisas estavam apertando, foi também, onde conheci, uma, uma, uma trans, o nome dela era Simone, morava no bairro Mózinho, e, eu, eu já achava bonito, né, a, a forma ali, feminina, e, ela morava, me lembrava que ela morava na Itália, e eu acabei conhecendo ela, e, ela falava para mim, tu, tá, tu tem que, tu tem que ir, tu manda o pônio, né, acabei de, acabei me envolvendo na prostituição, onde, é, assim, o dinheiro se veio de uma forma mais rápida, né, lógico que tem aquela casa, de, às vezes, a gente não querer se deitar com, com vários tipos de homens, porque, era diversos tipos de homens, que, às vezes, a gente tinha que se deitar, era agressão, tinha, tinha, tinha homem que, às vezes, tinha casos de homem, deixando a gente na meia da estrada, tinha, tinha casos de ser estampada, de homem pegar a força, de, às vezes, você entrar no carro de um cliente, achar que, só tinha um, às vezes, tinha dois, tinha três, escondido, dentro do porta-malas, acabavam saindo, e acabavam fazendo violência sexual em você, terminavam de te usar, né, às vezes, ainda te espancavam, te deixavam na beira da estrada, né, então, era uma, era um, era um sofrimento, né, era um, era um sofrimento, né, era um sofrimento, assim, que, cada sofrimento daquele, deixa cada vez mais forte, Música Música Música